Música Mas é um pouco suspeito, deputado, porque aqui ó, a imagem do senhor junto com a dupla chegando lá em primavera, ó Você desembarcando no avião, a dupla descendo, o senhor aqui junto com a dupla Música Não é estranha essas imagens aqui do senhor estar junto com a dupla no avião que era pra estar prestando esse serviço parlamentar? Não, assim como... Música Eles não chegaram com o senhor? Não, comigo não, estavam ali juntamente com outras pessoas Aqui a imagem da aeronave chegando, o senhor abrindo a porta dela junto com eles Não, eu fui, o meu deslocamento foi feito de carro A dupla não estava no avião com o senhor? Obrigado, muito obrigado Você vai confirmar, deputado, a dupla não estava ou não? Sim ou não? Um abraço Mas eles estavam junto com o senhor dentro da aeronave, o senhor não sabe? Você caminha, o meu transporte Doi, venda mais, Samuel, o que é que está aqui? É, pessoal, a cidade Isso sou eu descendo da aeronave Como que o senhor fala que não estava junto, deputado? Não, eu estou falando, eu falo por mim Porque não tem como falar por eles, muito obrigado Música Saí de Cuiabá e percorri 220 quilômetros para chegar até aqui no município de Rondonópolis A minha missão de hoje é entrevistar o deputado estadual Tiago Silva No mês de dezembro do ano passado A dupla Góspel, Daniel e Samuel estiveram aqui no estado de Mato Grosso Sendo que naquela oportunidade Essa dupla realizou duas viagens para o interior do estado Uma para a cidade de Vila Rica E outra para a cidade de Primavera do Leste Utilizando o táxi aéreo da Assembleia Legislativa E segundo informações, junto com o parlamentar Eu vou agora conversar com um deputado e explicar a ele essas informações E vamos ouvir o que ele tem a dizer Vem comigo Junto comigo está o deputado Tiago Silva Deputado estadual que está aqui em Rondonópolis Tiago, eu vim até Rondonópolis por um motivo É referente à questão de utilização da empresa de táxi aéreo da Assembleia Como o senhor utiliza esses aviões? Todos os deputados utilizam os táxi aéreos da Assembleia para fazer o trabalho O trabalho legislativo de andar em todo o estado de Mato Grosso E assim... Isso o senhor faz? Isso, assim como os outros deputados têm feito esse trabalho aí E o senhor fez isso nos últimos meses de que forma? Fendo o trabalho legislativo, visitando os municípios A convite de vereadores A convite de prefeitos Vistoriano obras Vistoriano escolas É o trabalho que cada deputado tem feito Que é aí uma... Uma... Uma prerrogativa que cada deputado tem Deputado, tem uma informação que em dezembro do ano passado O senhor utilizou esse avião que é para prestar serviço na Assembleia Para transportar uma dupla de cantores gospel Isso aconteceu? Não, não, na verdade Assim, a gente faz o trabalho E a gente tem vários amigos Principalmente cantores gospel, né E em alguns momentos Eles nos acompanharam Mas toda a agenda que nós fizemos Foi uma agenda de cunho Parlamentar De estar visitando obras, visitando escolas Não, mas e a despesa? Porque foram duas viagens Uma para a Vila Rica Outra para a Primavera do Leste, né Quem é que custeou essa passagem da dupla E também de outras pessoas que estavam junto? Não, aí tem que perguntar para a dupla, né Eu sei que a despesa é minha Foi custeada com os meus recursos O transporte meu foi para os meus recursos A banda, a dupla Aí é por conta deles E o município que contratou eles Que custeou essa despesa aí O senhor tem a nota fiscal que o senhor utilizou e pagou naquele dia? Nota fiscal de? O senhor falou que pagou para o táxi aéreo? Não, o táxi aéreo, igual falei As despesas de hotel Isso eu custei as minhas despesas Agora você perguntou da dupla E teria que perguntar para a dupla Alô Boa tarde, Samuel? Oi, boa tarde, Samuel Oi, Samuel, tudo bem? Quem fala com você é Arthur Garcia aqui de Cuiabá, Mato Grosso? Tá, amo demais Tudo bem Samuel, o motivo da minha ligação é o seguinte É referente a uma viagem da dupla Aqui na região de Vila Rica No dia 13 de dezembro do ano passado Vocês fizeram essa viagem em qual avião? Rapaz, eu posso te falar a verdade Eu viajo tanto que no momento, inclusive, eu estou aqui entrando no avião Não, é Até para te lembrar Você estava no avião junto com um deputado? Você se recordou? Cara, eu todo dia eu estou num canto Eu não lembro disso direito, não Eu sei que todo dia eu estou num canto Eu sei que eu chego, chego com sono, cansado O que tiver eu vou Mas aqui em Mato Grosso, você esteve com algum deputado Há pouco mais de dois meses? Eu sempre estou com um deputado Qual que é o deputado, Samuel? Eu estou aí, sempre estou com vários deputados Eu sei o que falar, eu te falo vários Por que é ele? Um deputado estadual aqui, que você realizou esse show Esteve no avião junto com ele, você se lembra no ano passado? Por que é que você... É referente a uma denúncia que nós recebemos E que nesse avião você estaria junto com o Daniel Nesse avião com o deputado Ah, tá, não, eu não sei Eu vou te falar a verdade Cada lugar que eu chego, a gente é recebido por uma multidão Entre deputado, prefeito, presidente de câmara Não é, até isso eu entendo Isso, Samuel, até isso eu entendo Até porque o avião que foi utilizado para transportar vocês Ele é de uso exclusivo da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, né? Aí eu só queria saber, se nesse avião que vocês estavam Como é que foi feito esse transporte? Vocês pagaram pelo voo? Como que aconteceu isso? Rapaz, eu, cada pessoa que leva a gente Eles buscam a gente Entendeu? E aí, eu sempre estou aí Eu não sei de quem que é Com quem que é Só sei que a gente vai para os lugares Eu chego e ir de canseira Atendo deputada, com prefeita Atendo presidente Vou para o hotel Eu vou embora Mas eu não sei Não tem que falar nada, não E Samuel, eu tenho as imagens, né? De vocês chegando lá em Vila Rica Em Primavera do Leste No dia 13 de dezembro do ano passado Dia 14 E aparece vocês desembarcando do avião Junto com o deputado Tiago Silva Você se recorda desse dia? Rapaz, não tem ideia não, amigo Não sabe, né? Não lembra? Não O show também que você realiza aqui Ele é por emenda parlamentar do deputado? Eu canto de igreja É para pastor Quem chama nós é pastor Tá, mas em algum show que você já fez No interior de Mato Grosso Você fez através de alguma emenda parlamentar Do deputado Tiago Silva? Não sei Em maio deste ano Aconteceu a 4ª Expo Bela A 18ª Festa do Peão Em Vila Bela da Santíssima Trindade Eu tenho imagens que no palco A dupla estava Daniel e Samuel E junto com o prefeito da cidade Doutor André Ao lado O próprio deputado estadual Tiago Silva Em certo momento O prefeito diz Que a emenda parlamentar Enviada pelo próprio deputado Tiago Silva Foi carimbada E que a exigência Era que a dupla Daniel e Samuel Fizesse parte Daquele espetáculo Veja Uma boa noite a todos Eu quero dizer ao Samuel e Daniel Que essa é a primeira vez Que no roteio em Vila Bela A Expo Bela Teve um show gospel Como este aqui E isso nós devemos Em primeiro lugar A Deus E ao nosso deputado Tiago Silva Que nos deu Essa emenda E já carimbada Dua emenda Mas Samuel É abençoar a cidade E vocês estão Marcando presença Abençoando realmente A nossa cidade Que Deus abençoe A todos nós Prefeito A toda a população A dupla Nossos amigos Daniel e Samuel Os grandes amigos Que a gente já conhece Há muito tempo A companhia o Daniel e Samuel Há muito tempo E a dupla Que tem abençoado Eu sou amigo de todo mundo Nós já vimos do Rezende também Nós já vimos do Rezende Eu sou amigo do Do Medeiros Então Mas por ser amigo Do deputado Samuel Você não se recordar Que esteve dentro Do avião com ele E nas imagens Aparece você Desembarcando Esse avião Foram dois voos Imagem Desembarcando Eu acho que você não tem Não Porque eu desembarquei O fato é Estar no aeroporto Quando chega A gente recebe Todo mundo Ele está sendo misturado Com os políticos Não Não Mas eu tenho Estou te falando Que eu tenho Essa imagem Tanto é que eu mostrei Para o deputado Já entrevistei o deputado E mostrei para ele Ele viu essas imagens Aí sabe o que ele me disse Ele disse para perguntar Para você Por isso eu te perguntando O deputado Tiago O senhor Ele pediu Para perguntar Para você Porque ele não Quis responder Então se nas imagens Aparece vocês Não é só uma não São várias imagens Dos dois Duas vezes Em Vila Rica E em Primavera do Leste Você vai Você pega meu histórico Você vai ver O político Está tudo controlado Só para entender Como é que foi feito Esse transporte Nesse avião Se vocês pagaram Se vocês sabiam Que estavam dentro Com o deputado Até porque você conhece O deputado Conheço todos Então Não O Tiago Silva Específico o Tiago Silva Você conhece ele Conheço O Rezende Meu amigo demais O daí também O Rezende Então O Tiago Silva Ele está nesse avião Junto com o senhor Ele desembarca Ele abre a porta Do avião O senhor desce Junto com ele O senhor não se recorda Desse voo Não Meu amigo Tá Tá ok Então Eu agradeço a atenção Para o Samuel Bom Eu conversei agora Por telefone Com o Samuel Que é da dopla Com o Daniel Ele me respondeu Que ele não se recorda Dessa viagem Junto com o deputado Tiago Silva Naquelas datas Dia 13 de dezembro Do ano passado E também no dia 14 Que foi para Vila Rica E também Para Primavera do Leste Agora se o cantor Estava lá Isso não significa Que eu estava Aí fazendo O trabalho O cantor Foi contratado Pela prefeitura Foi contratado Pela prefeitura De Vila Rica E pela prefeitura De Vila Bela Mas é um pouco suspeito Deputado Porque aqui A imagem do senhor Junto com a dupla Chegando lá em Primavera Você desembarcando No avião A dupla descendo O senhor aqui Junto com a dupla Não é muito estranho Aqui já é lá em Vila Rica Não é estranho Essas imagens aqui Do senhor estar junto Com a dupla No avião Que era para estar Prestando esse serviço Parlamentar Assim como tem a dupla Tinha outras pessoas Lá da comunidade Que vereadores Que estão aí Perto do avião Não significa Que todo mundo Estava dentro do avião Eu sim Estava dentro do avião Estava nesse dia Dentro do avião aqui Estava eu Juntamente com a Com a assessoria E a dupla A dupla A dupla A dupla tem que perguntar Para eles Mas eles estavam Junto com o senhor Ou não Como que eles foram Não, eles estavam Comigo na cidade Porque já tinha agenda Na cidade Entendeu Não, então quer dizer Que nesse dia Aqui nas datas A dupla não desembarcou Com o senhor Não, aí tem que Perguntar para eles Como que eles foram Para lá Não, mas eles estavam Junto com o senhor Dentro da aeronave O senhor não sabe O meu transporte Foi feito de carro Foi feito de avião Agora eles Ele tem que perguntar Para eles Não, deputado O senhor chegou junto Nós temos imagem Do senhor desembarcando Junto com eles Com a dupla O senhor não lembra Dentro do avião O senhor com eles Eu fui Eu fui Com as condições Que eu tenho Juntamente com a minha assessoria Aí a dupla Tem que perguntar Para eles Em vários municípios Eles foram contratados Aí pelos 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 Eu não estou entendendo O seguinte A dupla Estava dentro Da aeronave Com o senhor Não, não está dentro A dupla não está dentro Da aeronave A dupla está Ali tinha outras pessoas Que estavam ali Então eles estão fora Junto com o senhor Não, ele está fora Da aeronave Não está dentro Da aeronave Eles não chegaram Com o senhor Não, comigo não Estavam ali Juntamente com outras pessoas Aqui a imagem Da aeronave chegando O senhor abriu Na porta dela Junto com eles Não, eu fui O meu deslocamento Foi feito de carro E foi de aeronave Sim, agora eles Tem que perguntar Para eles Isso aqui não é o senhor Descendo do avião Isso sou eu Descendo da aeronave Como que o senhor Fala que não estava junto Deputado Eu falo por mim Aí eles tem que falar Por eles Sim, mas eles aparecem No vídeo aqui Descendo junto Também com o senhor Aqui, a dupla Aqui, ó Eles estão à beira Do avião Aqui eles descendo Com outras pessoas Não são eles Juntamente com outras pessoas Aí eles Tem que perguntar Para eles Agora o deputado Ele tem Toda a prerrogativa O serviço Que a assembleia tem Às vezes você faz Um deslocamento De um município Ou outro Pode ter alguma pessoa Alguma autoridade Se a aeronave Não está Completamente Lotada Às vezes você vai No município Pô, tem um vereador Tem uma pessoa Ou outra Que faz esse deslocamento Só estranhei o senhor Não confirmar Que a dupla Estava dentro Do avião Com o senhor Não, eu falo assim Aí teria que Verificar com a dupla O senhor Não lembra desse dia Não, aí eu falo assim Eu estou falando sobre mim Aí eles Você tem que falar com eles O senhor teria como disponibilizar Algumas informações Lá na assembleia Através disso aqui De saber a data Que eles levaram Esses cantores O senhor consegue nos passar isso O cantor não foi Quem foi Foi eu Claro que tem lá Todas as informações Nessas fotos O senhor reconheceu Que é a dupla Daniel e Samuel Ou não Você não viu a dupla Aí dentro do avião A dupla assim Assim como outras pessoas Aí tem vereadores Aí tem prefeitos Que quando a gente chega No município Essas autoridades Eles vão nos receber Vão fazer toda a recepção Ali no município Quem é essa pessoa aqui? Isso é de praxe Em qualquer município Quem é essa pessoa aqui? Assim eu dei a minha A minha explicação pra você Então Deputado Essa aqui O senhor conhece a pessoa? Assim como o cantor Tem outras pessoas Que estão lá Então a minha agenda Foi uma agenda institucional Feita no município Tá certo Então o cantor Não estava dentro do avião Então foi uma agenda institucional Que eu fiz Isso tem como provar Independente se Eu fui no município A No município B Quando eu vou visitar Quando a gente usa Algum veículo Alguma aeronave É pra uma agenda institucional Então Se não for dessa forma O veículo O aeronave Não é liberado Então eu agradeço E estou à disposição Muito obrigado A dupla não estava no avião Com o senhor? Obrigado Muito obrigado Você quer confirmar Deputado A dupla não estava ou não? Sim ou não? Um abraço Aí você teria que perguntar pra eles Porque eu estava no avião Aí teria que perguntar pra eles Porque não tem como falar por eles Muito obrigado E aí E aí E aí E aí